Porque não tem outra forma de eu conhecer Deus se eu não amo, Deus é amor, então não tem como, é por isso que a Bíblia vai dizer depois Como é que você diz que ama a Deus se você odeia teu próximo? Você tá mentindo Porque se você amasse Deus, você amaria teu irmão Então quando eu guardo mágoa de alguém, quando eu fico brigando com os outros, quando eu fico fofocando da vida dos outros Quando eu piso no pé dos outros, quando eu falo mal, quando eu julgo, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu faço mal pro próximo Eu ainda não conheço a Deus de verdade E por isso São João vai dizer, quem não ama o seu próximo, não conhece a Deus Por quê? Porque Deus é amor Só tem um jeito de você conhecer Deus, se você começar a amar Deixa eu te falar, não tem escapatória Ah, mas eu quero amar a Deus, eu não quero amar o próximo, esse meu irmão é muito chato Eu amo a Deus Como é que você diz que ama a Deus que você não vê e é incapaz de amar o irmão que você vê? Se você não ama o teu irmão, você não ama a Deus E aí Eu amo oicano Se você não ama o teu irmão Obrigado.